Oi, oi, oi pessoal, boa noite, boa noite. Tô aqui hoje pra gente fazer mais um episódio da série Pergunta do Dia. Dessa vez, esse episódio até vai caber na minha série chamada Trabalhando com Cães, uma série que eu tenho no YouTube falando sobre profissões relacionadas a cães e as dúvidas que surgem normalmente dentro dessas profissões, né? Vai caber na Pergunta do Dia porque foi uma pergunta que um de vocês deixou aqui nos comentários, inclusive desse vídeo da série Trabalhando com Cães. Então, agradeço mais uma vez, novamente, a todos vocês que deixam seus comentários aqui. É super legal poder ter de vocês essa direção de conteúdo pra gente poder falar sobre assuntos que são pertinentes pra todos vocês, né? Mas vamos lá, a pergunta veio da Aline. A Aline disse, eu tenho uma pergunta. Pretendo dar lá temporário a um cão resgatado, mas como lidar com as permissões quando já tem um cachorro? Por exemplo, a minha cachorra dorme dentro de casa todos os dias, eventualmente junto comigo na cama, ela tem livre acesso ao sofá, e jamais faz suas necessidades dentro de casa. Como lidar com o segundo cão diante dessa situação? Restringe as ações pensando na adoção futura ou mantenha o mesmo padrão e rotina que tem com a minha cachorra? Obrigada, adoro seus vídeos. Aline, querida, muito obrigada por mandar sua pergunta. Acho que é uma sua pergunta super legal e super interessante, principalmente quando a gente fala na esfera de lar temporário, né? No vídeo da série que eu fiz sobre lar temporário, eu falo bastante sobre a dinâmica da gente trazer um cachorro novo pra dentro de casa. E, na verdade, em todos os vídeos dessa série, eu falo sobre a importância do conhecimento que a gente deve ter na esfera de comportamento canino. Pra gente poder introduzir um novo cachorro lá na casa da gente, mesmo que seja por um período temporário, tá? O paralelo que eu gosto de fazer pra vocês quando a gente fala de lar temporário é o seguinte. Todos nós que somos treinadores de cães, que trabalhamos com comportamento canino, que, eventualmente, ficamos com cães diferentes nas nossas casas, passamos pela mesma situação, tá? A maioria de nós tem cachorros também, e é importante a gente saber adaptar a chegada de um novo cão. Pra quem assiste meus vídeos, vocês sabem que eu falo bastante sobre a importância dos protocolos de confinamento, caixa de transporte, o uso da caixa de transporte na introdução de um novo cão em casa. Eu falo bastante do uso da caixa de transporte, muito pela questão da segurança mesmo, tá? Especialmente quando você já tem cães no mesmo contexto. Eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Todo mundo que começou um dia na vida com cães, especialmente aqui no Brasil, que a gente não tem essa cultura, tá? Principalmente nos últimos 10 anos, todo mundo fala muito sobre liberdade, deixar o cachorro livre, deixar o cachorro solto. Existe um risco muito grande envolvido nisso, tá? No seu caso em particular, tá, Aline? Você tem uma cachorra que vive com você. Eu não sei se você é uma pessoa experiente nesse contexto, e eu não sei exatamente o que você criou, no sentido de treinamento e condicionamento com a cachorra que você tem. Talvez, consciente ou inconsciente, você tenha feito algumas coisas certas e erradas, mas você fez algumas coisas, tá? Às vezes a gente nem sabe que fez, mas a gente normalmente faz. É como eu, às vezes, quando eu posto algumas coisas no Instagram, eu até falo sobre isso, né? Treinamento é o que a gente faz todos os dias, não é necessariamente um contexto de ações específicas, ou de ensaios de comportamentos específicos. É tudo o que você faz todo dia é treinamento com o seu cachorro, tá? Então, você citou na sua própria pergunta alguns pontos que devem ser levados em consideração com um pouco mais de atenção. Ou seja, sua cachorra já está num estágio onde ela tem mais liberdade. Você mencionou que, de vez em quando, ela dorme na cama com você, que ela tem acesso livre ao sofá, às áreas da casa. Ela já aprendeu a ir lá fora a fazer xicocô. Então, sempre leve em consideração a questão de possíveis conflitos que podem ocorrer com a chegada de um novo cachorro, tá? Esse novo cachorro você não conhece. A sua cachorra não conhece. E é um cachorro novo na dinâmica de relacionamento com você. Eu falo bastante sobre a questão de liderança para que você possa estabelecer uma relação harmônica, especialmente quando você já tem um cachorro no contexto, tá? Seria um erro e uma irresponsabilidade muito grande de dar todos os privilégios para esse novo cachorro agora. Porque você simplesmente estaria jogando dado para ver o que é que vai dar. É o famoso jogo, né, que a gente faz. Então, você pode ter uma série de outros problemas, principalmente porque a sua cachorra já tem vários privilégios. Então, você poderia estar numa situação onde a sua cachorra e esse novo cachorro poderiam eventualmente entrar em disputas aí. Seja por causa do espaço na cama, seja pelo privilégio do sofá, porque onde eu quero que vocês enxerguem aqui o ponto importante é o seguinte, tá? Nós, seres humanos, não vemos isso como privilégios que poderiam eventualmente desencadear conflitos. Principalmente na sociedade atual, a gente tem sido muito mais suave em relação à questão de regra e disciplina e a gente acha que os animais vão ver da mesma forma e isso não é verdade, tá? Então, a percepção dos cães nessa hora vai ser muito diferente. O cachorro novo que entra na sua casa, normalmente nos primeiros dois, três dias, ele vai observar a dinâmica da casa. Ele vai observar como você se comporta, o que ele pode e o que ele não pode fazer. A primeira informação que ele precisa é quem tem o domínio sobre esse espaço. Quando eu falo de domínio, não é a questão de ser ditador ou não à primeira instância, tá? É uma questão de segurança. É por isso que os cachorros buscam essa figura. Eles querem saber como que o ambiente funciona com segurança. Para um ambiente funcionar com segurança, alguém tem que definir as regras desse ambiente. E eu acho que esse é o grande ponto que o cachorro novo vai procurar. Se você não ocupar esse lugar, a sua cachorra vai ocupar esse lugar. Ou esse novo cachorro vai ocupar esse lugar. Ou seja, o grande risco que você correria de deixar esses dois cachorros interagirem livremente e cada um fazer o que quer, é que eventualmente esses cachorros poderiam entrar em conflito, tá? Eu falo isso porque eu acho que é o tema que eu mais recebo semanalmente. Perguntas, dúvidas, questionamentos sobre cães da mesma casa que brigam. Inclusive, eu postei recentemente um vídeo falando sobre um caso similar com o seu. Não era do ar temporário. A pessoa decidiu adotar permanentemente uma cachorra que vinha de uma situação de negligência. A cachorra já conhecia, já tinha algum contato com o cachorro dela. E uma vez que os dois começaram a viver dentro do mesmo espaço, as brigas realmente começaram a acontecer. É muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. Esse é o ditado antigo. E eu acho que na esfera dos cães eu sempre zelo por isso, tá? Como muitos de vocês, eu tive a minha iniciação, vamos dizer assim, na esfera do universo de trabalho com cães, sempre vendo a coisa da liberdade como uma coisa maravilhosa, né? Mas por uma razão ou por outra eu fui exposta a essa questão de protocolo de confinamento muito cedo, desde a época que o Zico era pequeno. E o Zico vai fazer 11 anos já. Então, eu comecei cedo introduzindo isso, porque eu sempre tive um certo grau de alerta e atenção. Eu nunca gostei de correr risco, não é a minha praia correr risco. Então, eu sempre gostei de ter esse alerta e atenção e isso me serviu muito bem ao longo dos anos. Não só com os meus cachorros, mas com os cachorros que já ficaram sobre a minha custódia na época que eu tinha creche e hotel e os cachorros que já ficaram aqui na minha casa também. Então, eu acho importante você considerar isso. Lembre o seguinte, tá? Existe uma chance, quando a gente faz lar temporário, existe uma chance desse cachorro não sair da sua casa. Pelo menos por um período longo, tá? Tudo depende da época do ano, do quanto você consegue divulgar esse cachorro e como, e quem são os possíveis candidatos à adoção. Então, pra todo mundo que faz lar temporário, eu sempre falo, quando você traz um cachorro que vai viver com você em lar temporário, né, existe uma chance dele ser seu a longo prazo, tá? Então, eu acho que a melhor forma da gente encarar isso é como você encararia o condicionamento de um novo cachorro na sua família, tá? E se coloque um pouco numa posição de como se você fosse um profissional, esse é um trabalho que você tá fazendo, tá? E é seu papel ser o melhor ou a melhor instrutora pra esse cachorro possível. Não é o momento de você entrar nessa relação com emoção. É o momento de você ser mais racional e lembrar do que esse cachorro precisa, especialmente pra ser adotado, tá? É como se você fosse agora uma profissional, treinadora de cães, que você tá com um cachorro na sua casa que vai ser treinado por você, condicionado por você pra que ele esteja apto a ser adotado por uma outra família. Se coloque sempre no lugar do outro, tá? Eu gosto de fazer essa analogia que eu acho que é importante. Uma pessoa que se propõe a adotar cachorro e eu posso falar por mim, as minhas fêmeas todas foram adotadas, adultas já e tudo, você busca o melhor cachorro possível. Ninguém quer problema, tá? Ninguém quer um cachorro que late demais, ninguém quer um cachorro que pule demais, ninguém quer um cachorro possessivo, ninguém quer um cachorro que puxa na guia. Quanto mais bem preparado esse cachorro tiver, maiores serão as chances dele ser adotado. Lembre, a adoção não é uma questão só do cachorro ser bonitinho ou ser do tamanho adequado, é uma questão de comportamento, como esse cachorro, com a habilidade que esse cachorro tem de se ajustar a uma vida doméstica de família. Esse é o ponto chave relevante, tá? Eu acho que todo mundo que quer fazer lá temporário e faz, tem que se dedicar muito ao aprendizado de comportamento canino. Isso não é uma coisa simples. Como eu falei no início, existe o risco desse cachorro viver com você. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, mas um cachorro a mais na sua família é um custo a mais, é mais tempo, é mais energia, é mais tudo. Então você tem que considerar sempre que existe uma responsabilidade enorme no que você está fazendo, tá? Então resumindo, trabalhe esse cachorro como se ele fosse um cliente seu de treinamento. Use uma caixa de transporte se possível para o tamanho ideal. Tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre o uso correto da caixa de transporte. Lembre das épocas do ano, principalmente agora no verão, é muito quente, é importante que a caixa de transporte esteja no ambiente ventilado. E se prepare para ter tempo, tá? Tempo para gerenciar esse processo de adaptação. Aonde a caixa de transporte vai servir para você? Ela vai servir para esse cachorro dormir, ele está lá nos momentos que você não pode supervisionar. A maioria das pessoas começa a ter problema com os cachorros muito cedo, porque as pessoas dão liberdade muito cedo. Esse também é um tema que eu bato bastante aqui no canal, sobre liberdade excessiva. Os cachorros, quando tem a possibilidade de errar, podem ter certeza que eles vão errar. E demora um tempo razoável para o seu cachorro entrar num ciclo onde ele entenda e crie bons hábitos, porque os erros não vão estar mais disponíveis, as possibilidades de erro não vão estar mais disponíveis. Eu não sou uma pessoa imediatista e eu não vejo esses acessórios como caixa de transporte ou ferramentas de treinamento como colar eletrônico, prom color, todas as coisas que eu falo aqui no canal. Eu não vejo esses elementos como coisas emergenciais que precisam ser extintas. Pelo contrário, eu uso tudo isso até hoje com os meus cachorros. E aqui em casa todo mundo já está quase que na casa dos 10 anos. Todos, tá? Inclusive a Lucy com essa cara de menina aí. Então todo mundo aqui já tem de 9, e todo mundo já está na casa dos 9 para cima. Eu uso caixa de transporte até hoje, eu uso as coleiras eletrônicas até hoje, eu uso prom color até hoje, eu divido espaço até hoje, eu coloco todo mundo para descansar em algum momento na caixa de transporte, eu supervisiono até hoje, porque eu prefiro prevenir. Eu prefiro que os meus cães nunca errem. Eu prefiro passar por um período longo da minha vida com um gerenciamento maior e ter certeza que tudo vai sair bem do que arriscar. Meus cachorros nunca tiveram problema, nunca brigaram entre si e mesmo assim eu continuo praticando tudo isso. Então, alguns exemplos que eu quero citar para você onde seria importante o uso da caixa de transporte. Horário da alimentação. Eu gosto, principalmente quando o cachorro é novo na minha casa, né? No meu ambiente, no meu contexto, sobre a minha supervisão. O cachorro deve se alimentar dentro da caixa de transporte, especialmente por causa da sua cachorra que você já tem, tá? Eu não sei a procedência desse cachorro, não sei onde ele estava e qual a situação que ele vivia, mas muito provavelmente esses cachorros, você não conhece a dinâmica de alimentação desses cães. Vai demorar um pouco para ele entender como que vai funcionar o ritual de alimentação e é muito importante que ele faça isso de uma forma segura. Mais uma vez, fazer isso é ser justo com o cachorro versus simplesmente colocar o pote dele no chão e o pote da sua cachorra no chão e esperar que tudo saia bem. Comida, lembre, é um dos grandes fatores pelos quais alguns cães brigam. Não só comida, como brinquedos e outros elementos, principalmente pessoas, tá? Quando a gente fala de guarda de recurso, tem muito essa questão da emoção, do tom do relacionamento, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso nos vídeos, que quando a gente tem uma relação muito emotiva com os cachorros, quando a gente está sempre levando a relação para o lado afetivo, que é o cachorro está sempre abraçado comigo, o cachorro faz o que ele quiser, eu vou no banheiro, ele vai também, eu durmo na cama, o cachorro dorme também e você acaba fazendo com que a sua relação com o seu cachorro seja sempre baseada na sua necessidade, na sua carência afetiva de ter aquele animal do seu lado. Para o animal, isso se traduz de uma maneira muito diferente, tá? Você acaba sendo uma pessoa muito frágil, eventualmente, você se torna um recurso, é quando os cachorros ficam possessivos com você, é quando os cachorros não deixam ninguém se aproximar de você, é quando ninguém mais pode ir na sua casa, é quando o seu cachorro late demais. não sei se nada disso é o seu caso, mas, novamente, prevenção é o nome do jogo, tá? Lembre que você vai estar trabalhando com um cachorro que o ideal é que uma nova família queira ficar com ele. Então, você tem que preparar esse cachorro para que ele não tenha esses problemas. Então, dar toda essa liberdade para ele agora pode eventualmente fazer com que esse cachorro se apegue a você da maneira errada, tá? E eu sou super a favor de construir o relacionamento ideal, um relacionamento justo, de confiança, mas isso não significa o que eu acabei de falar, tá? Um cachorro dependente de você não é um cachorro que confia em você, pelo contrário, tá? Normalmente, se cão dependente das pessoas, a dependência é muito mais do nosso lado do que da deles. É quando o cachorro acredita que você é frágil demais para estar longe dele. Ele também não é forte o suficiente, logo, a equação dá negativa no final. Mas, enfim, em resumo, para você, a resposta é crie uma rotina bem estruturada. O que isso significa? Eu usaria uma caixa de transporte, eu, no seu lugar, não sei o quanto de experiência você tem e comece a consumir o máximo de informação possível sobre treinamento de cães. Vai ser seu papel ensinar as coisas básicas para esse cachorro, como usar o banheiro no lugar certo, se alimentar do jeito certo, ou seja, dentro da caixa de transporte, coloca a comida lá, deixa ele comer lá, andar na guia do jeito certo, estar em ambientes com pessoas e outros cachorros do jeito certo. Você tem um ambiente até favorável para você trabalhar isso, que é a sua própria casa no início, então você pode trabalhar esse cachorro para existir ao redor da sua cachorra. Não é interagir, não é brincar, não é um correr atrás do outro, é existir. Esse é o primeiro passo, tá? Não é que o seu cachorro nunca vai interagir com ela, eu não sei, eu não conheço a sua cachorra, eu não conheço ele. Tudo vai depender da sua habilidade de gerenciar essa situação, da sua habilidade de liderar esses dois cães, da sua habilidade de inserir os dois cães no mesmo contexto e da sua habilidade de permitir um certo grau de interação. Por que eu sou tão cuidadosa quando eu falo de interação de cães aqui com vocês? Porque muita gente quer pular todas essas primeiras fases e ir direto para a etapa onde os cachorros vão fazer o que eles querem. E você só pode chegar lá se você construir uma base mais forte, se a sua relação, se o seu cachorro tem uma resposta mais imediata em relação ao que você pede dele. é o famoso história, nunca comece nada que você não pode interromper, especialmente quando a gente está falando de cachorros, tá? Então, esses elementos minúsculos que você citou, acesso ao sofá, dormir na cama com você, podem ser bandeiras vermelhas aí perigosas para a introdução de um novo cachorro no contexto, tá? Novamente, se você quiser me dar mais informação, fique à vontade de mandar mais aqui. Me diga sobre como é a sua rotina com a sua cachorra, tá? Se você eventualmente tem uma rotina mais saudável, se você caminha todo dia, se durante o dia você consegue fazer alguns treinos de condicionamento com a sua cachorra, ótimo, eventualmente você pode incluir esse segundo cachorro no contexto. Como? Sempre usando a guia dentro de casa, sempre tendo o cachorro sobre seu controle, tá? Eu falo bastante para os meus clientes em relação ao uso da guia dentro de casa e eu falo para vocês aqui também. A gente dá liberdade novamente muito cedo, então não é que o seu cachorro vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte, não é isso, tá? Ele vai estar lá para dormir e em alguns momentos quando você não puder supervisionar. Mas ao longo do dia é muito importante você introduzir a noção de guia, pressão na guia, condução na guia, o que fazer na guia. As coisas simples como vir para o meio da sala, deitar e sentar enquanto você faz algumas coisas, é o cachorro poder caminhar com você na rua e não necessariamente se espantar com as coisas ao redor dele, não reagir mal, não ser impulsivo demais, não invadir o espaço das pessoas, especialmente em relação a pessoas, tá? Lembre, um cachorro candidato à adoção é um cachorro bem comportado. Então todos esses elementos juntariam aí no seu contexto. Eu vejo a questão do lar temporário de uma forma muito similar a quem treina cachorros em casa, tá? As pessoas que recebem os cachorros em casa para fazer um treinamento como se fosse um formato de hospedagem com treinamento. Eu não vejo diferença. A diferença, na verdade, é que os cachorros que vêm para esse treinamento normalmente tem dono e quem faz o lar temporário está fazendo isso para um cachorro que ainda não tem dono. Então é só isso que muda, né? Na verdade, você até tem uma responsabilidade maior porque, primeiro, provavelmente você está fazendo isso de graça, você não está ganhando nada e, segundo, você corre o risco de não ter ninguém para adotar esse cachorro. Eu acho que é um trabalho super bacana e valioso, mas eu acho que poderia, inclusive, ser, se tornar uma profissão mais oficial se as pessoas entendessem como fazer isso do jeito certo, que é como eu falei, é como uma hospedagem com o treinamento. É isso que seria um lar temporário. Quanto mais bem preparado e aí se você consegue documentar esse processo agora falando no lado de profissão, quem quer fazer isso e, eventualmente, fazer disso uma profissão são as pessoas que, eventualmente, podem treinar cães de família, cães que têm donos e ajudar dentro de uma causa social super carente. Está cheio de cachorro no mundo que precisa disso. Se a maioria desses cães que, eventualmente, são resgatados ou que estão em situação de negligência pudessem passar por um período assim, que eu acho que o ideal seria no início pelo menos quatro semanas. Todos esses cães teriam uma chance enorme de ter uma vida diferente. Então, tem muitos profissionais legais que fazem isso porque querem, por amor de verdade. De vez em quando pegam alguns cachorros e fazem esse treinamento. E tem algumas pessoas que fazem como um serviço de verdade, né? Às vezes, um pessoal junta e paga e cobram por aquele serviço, enfim. Mas, enfim, é isso. Acho que minha opinião é essa. Eu sou muito detalhista nesse sentido porque essa é uma fase onde tudo pode dar certo e tudo pode dar errado. Você pode descobrir várias coisas em relação a esse cachorro, mesmo que você já tenha visto ele em algumas outras situações. Se for um cachorro que está na rua, sempre lembre o seguinte, quando o cachorro está em uma situação de negligência, você nunca vai ver quem ele é de verdade. Uma vez que você traz ele para o seu contexto, quando ele começa a voltar ao normal, principalmente no lado de saúde, aí você vai começar a descobrir várias outras camadas desse cachorro, de personalidade real. Então, por isso que eu falo que é importante a gente saber equilibrar a emoção nessa hora, porque senão a gente entra numa situação como essa com muito coração e acaba eventualmente lá na frente justificando vários dos erros do cachorro por conta desse passado. E isso não necessariamente é real. Isso muitas vezes é nossa projeção, é como a gente vê, né? É como eu falei pra vocês, todas as fêmeas que eu tive aqui vieram de rua e vieram adultas. E as cachorras não são perfeitas. Todas elas vieram com uma ou outra característica e não necessariamente tem a ver com elas estarem na rua, não. Não é esse, não é o ponto. E mesmo que isso tenha começado com a vida anterior ou por elas estarem na rua por qualquer outra razão, não importa porque o cenário agora é diferente. Então, é importante a gente saber equilibrar isso, porque senão vão ser cachorros que eventualmente vão entrar naquela esfera de nunca serem corrigidos por causa do passado. E aí eles também ficam condenados, porque quem que vai adotar esses cachorros, especialmente quando eles estão na esfera de lar temporário. Tá bom, Aline? Mas é isso. Eu queria elucidar um pouco em cima dessa situação e eu acho que todo mundo, seja o pessoal que trabalha em ONGs ou pessoas que são voluntárias em espaços como esse ou pessoas que não necessariamente trabalham pra ninguém, mas são simpatizantes da causa animal e eventualmente querem fazer lar temporário pros cachorros, meu melhor conselho pra vocês é estudar o máximo que vocês puderem em relação ao comportamento canino. Trabalhem o máximo que vocês puderem pra conseguir colocar na prática com cada um desses cães o melhor que vocês puderem. A maior chance que esses cachorros têm de serem adotados é se eles forem cães bem comportados, fáceis de adaptar, tá? E mais uma vez eu acho importante pra vocês, quanto mais vocês estudarem esse assunto, mais preparados vocês vão estar na hora da adoção. Eu já ajudei muita gente, já me conheci e conheço bastante gente que faz trabalho como esse e eu vejo muitos retornos de adoção acontecerem justamente por causa desse momento emotivo que as pessoas vivem, né? que é essa situação de a pessoa que resgata o cachorro às vezes não tá preparada pra fazer esse treinamento ou pra fazer esse trabalho de construção vamos dizer assim, né? e acaba não tendo ou não passando corretamente as informações pra nova família, né? pros novos donos e eventualmente a família tem uma expectativa completamente diferente da realidade e isso faz com que esses cães acabem voltando então talvez essa seja uma parte bem importante desse contexto pra você, tá? É perceber de verdade qual vai ser o seu papel aí nessa equação que é muito mais do que simplesmente dar um lar pra esse cachorro é realmente preparar ele e você mesma, né? você tá preparada pra poder ter um diálogo aberto e objetivo com os possíveis novos adotantes dessa figurinha aí tá bom, querida? Mas eu tô na torcida por você, por ele espero que dê tudo certo fique à vontade de deixar mais perguntas e mais dúvidas aqui que vai ser sempre um prazer a gente falar sobre esse assunto esse e outros assuntos, né? pra todos vocês que tiverem dúvida também pessoal sobre esse tema deixa aqui nos comentários desse vídeo é sempre um prazer ouvir todos vocês tá bom, pessoal? Beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo